Atenção moradores de Aparecida de Goiânia que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 A Secretaria de Saúde está adiantando o calendário da vacinação da Pfizer e da AstraZeneca O dia começou com fila na porta do Centro de Vacinação Municipal Esperei a oportunidade para vir fazer a vacinação, porque assim, todo mundo vacinando, a gente vai chegar a uma conclusão boa É importante para a saúde de todo mundo É que a Prefeitura de Aparecida de Goiânia decidiu antecipar a segunda dose para pessoas que receberam imunizantes da AstraZeneca e da Pfizer até o dia 25 de agosto Com o intuito de otimizar as doses em estoque no momento do município A gente optou por antecipar a segunda dose de todas as pessoas que receberam a vacina Pfizer ou AstraZeneca até o dia 25 de agosto Então, na verdade, com o intuito de otimizar e também proteger a nossa população o quanto antes Os interessados podem receber o reforço no drive-thru do Aparecida Shopping, Centro de Especialidades, Centro Municipal de Vacinação ou uma das oito unidades básicas de saúde Do Andrade Reis, Ayambi, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim A aplicação da terceira dose também está sendo feita sem a necessidade de agendamento para profissionais de saúde Idosos precisam respeitar o intervalo que foi estabelecido E imunossuprimidos têm que apresentar um laudo médico Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 55 mil pessoas que compõem esses grupos devem ser contempladas Para o seu Luiz, a vacina é esperança de vida e saúde Tem saúde, tem tudo, né? Agora não tem saúde, não tem nada Com o avanço, Aparecida já bateu a marca de 82% da população vacinada com a primeira dose E 49% com a segunda dose ou dose única A gente já vê reflexos positivos da vacinação na população, como você bem citou, né? Redução de ocupação dos leitos, redução de taxa de óbitos Então isso é muito importante para que a gente consiga aí em breve voltar à normalidade Em Goiânia, a vacinação dos grupos está sendo feita em 22 pontos da cidade São 51 salas de vacinação, além do drive-thru do Passeio das Águas Que também não exige o agendamento Jaqueline não perdeu tempo, completou o esquema vacinal Eu espero que tudo volte ao normal, né? A gente não precisa ficar todo canto indo de máscara, tá com essa preocupação Mandar essa doença para bem longe Bem longe daqui